Olá, BindMappers. Hoje nós vamos fazer um estudo do livro A Fórmula do Lançamento, na sua versão mais nova, atualizada, expandida, de 2021, ainda sem tradução para o português, mas já lançado lá nos Estados Unidos, Launch, de Jeff Walker. Aqui, bastante conhecida a fórmula de lançamento, ou a fórmula do lançamento, que o Jeff Walker desenvolveu há alguns anos, por volta de 2005, 2006, e que no Brasil ganhou bastante popularidade também, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho do Jeff Walker. Jeff Walker é um autor de best-seller e criador do método Fórmula de Lançamento. Suas estratégias transformaram o marketing digital contemporâneo e a maneira como as coisas são vendidas na internet. Atualmente, ele é um dos principais coaches de marketing e empreendedorismo do mundo. Quando o Jeff começou seu primeiro negócio online, ele era o pai que ficava em casa cuidando de duas crianças pequenas. Seu livro foi lançado do quarto do bebê e começou com um boletim de e-mail gratuito enviado a 19 pessoas. Depois desse começo humilde, Jeff rapidamente desenvolveu um processo para o lançamento de novos produtos de empresas com sucesso sem precedentes. Então, falando um pouco aí de Jeff Walker, você também pode seguir Jeff aí nas redes sociais. E fazendo um pequeno disclaimer aqui, mas bastante importante, é de que, só voltando aqui, fazendo um pequeno disclaimer, os direitos do método no Brasil pertencem à empresa do Érico Rocha. O Érico Rocha também é um infoprodutor bastante conhecido. Então, você pode visitá-lo aí nas suas redes sociais, no seu site. Enfim, tá? Então, aqui, se você realmente quer se aprofundar no método, se você quer conhecer mais, estudar detalhadamente, então, você deve seguir o Érico Rocha e seguir os seus ensinamentos, os seus cursos, os seus treinamentos, os seus masterminds. São muito ricos, tá? Então, fica aí o disclaimer que é importante. Bom, você pode encontrar esse livro com essas duas capas aqui, tá? Essa primeira capa, A Arte de Começar, seria uma versão no português de Portugal. Eu tenho esse livro aqui, tá emprestado, mas eu tenho esse livro e também tenho esse outro aqui, que é a primeira versão brasileira, que você ainda encontra, tá? Então, que é a versão mais antiga, que é a versão brasileira, tá? Porque ela é, inclusive, a capa é exatamente a mesma capa da versão americana. Eu tenho essa versão aqui, tá? Legal? E essa versão que a gente vai tratar, e, na verdade, eu já havia feito esse mapa mental há alguns anos, e aí, quando eu comprei, agora, em 2021, eu comprei a versão atualizada, né? Fiquei na lista de espera lá da Amazon por vários meses, recebi em casa o livro dele, e aí resolvi atualizar e publicar esse mapa mental, tá? Importante aí, você pode ter acesso a esse mapa mental clicando no link na descrição desse vídeo. Deixei um link aqui pra você clicar. E é importante que você já deixe o like, o que ajuda o canal a atingir mais pessoas. E se você tem sugestão de resumos, de análise de livros, coloque aqui pra gente fazer o mapa mental e enriquecer o canal. Também quero que você siga o Instagram, Professor Online de Sucesso. Tá aqui, deixei um linkzinho pra você clicar e já direto pro meu Instagram, siga lá, curta as postagens lá. Meu nome é Lúcio Valente, sou infoprodutor Black Moon da Hotmart, já fiz mais de 100 lançamentos digitais nos últimos 5 anos. Legal? Se você quiser uma mentoria gratuita de como criar seu negócio digital usando o seu conhecimento, deixei um link pra você falar comigo por WhatsApp também, você vai, quando baixar aqui o mapa mental, você clica e já vai direto pro meu WhatsApp. E vamos bater um papo, tá? Bom, nota ao leitor. É muito importante que ele faça esse alerta inicial, né? Que o livro não é um manual de como ficar rico rapidamente. O livro ou a própria técnica, apesar de que no marketing se vende assim, não é um manual de como ficar rico rapidamente. A criação de audiência e de lista pode tomar tempo e dinheiro, foque nisso nos primeiros meses. Então, é importante que você crie a base de audiência e de lista e faça os seus primeiros lançamentos de forma com que você foque primeiro nisso. Não em ter um retorno financeiro imediato, mas na criação de audiência e principalmente o que é a espinha dorsal de qualquer estratégia online e a criação de lista. Nós vamos falar disso hoje, tá? E por que você precisa de um lançamento? Bom, segundo o Jeff, basicamente um lançamento é transformar os lançamentos em um grande evento. A ideia é que o lançamento dos seus produtos seja um grande evento. O método é a ação de lançamento de produtos digitais, ou é a ação de lançamento de produtos digitais nos moldes da Apple ou dos grandes estúdios de Hollywood, tá? Então, quando os grandes estúdios de Hollywood, quando a Apple, quando essas grandes empresas fazem o lançamento, existe todo um burburinho aí, né? Existe toda uma ação de lançamento, justamente para criar antecipação. A gente vai ver que é um elemento muito importante nessa estratégia do Jeff Walker, né? Então, vou até escrever aqui, antecipação. Essa palavra vai aparecer outras vezes, o mais importante que eu deixo aqui para vocês. Por que você precisa, então, de lançamento também? O lançamento vai te dar um arranque e um fluxo de caixa. Eu acho que o mais importante, quando você começa a fazer o lançamento, é justamente você ganhar autoridade, aquilo que você está ensinando, e ganhar base de audiência. É isso que vai se retroalimentando e, lá no futuro, vai se tornar alguma coisa poderosa. Quando eu vejo algumas pessoas fazendo todo tipo de lançamento, né? A fórmula de lançamento é um tipo de ação de vendas, às vezes tem outras, né? Mas, quando eu vejo as pessoas trabalhando com a fórmula de lançamento, eu percebo isso, que as pessoas querem, buscam aí, talvez um resultado muito imediato, muito, né? E a verdade é que o resultado vai vir pelo seu esforço, né? Principalmente se você trabalhar com as bases, com as estratégias corretas. Visão geral. O que é a fórmula de lançamento? Bom, eu fiz aqui uma visão geral aqui para vocês, já dando um resumão no livro, e depois a gente vai detalhando os capítulos aqui. Como eu falei para vocês, a fórmula de lançamento é uma ação de vendas. É um meio excelente de fornecer ao seu potencial cliente confiança, autoridade e motivação, antes de apresentar a oferta. Então, você cria alguns elementos muito poderosos, confiança, autoridade, senso de comunidade, antes de apresentar a oferta, antes de vender. Isso torna, teoricamente, a venda mais suave, né? Então, você tem esses três elementos que são importantes, né? Confiança, autoridade e motivação. Seria o mesmo efeito psicológico de antecipação que a indústria do cinema usa com teasers e trailers, né? Por isso que ele fala, né? Aquela criação de antecipação, aqueles elementos que são criados antes da apresentação da oferta. Tudo começa com ações de marketing para criar uma lista de interessados por meio de iscas digitais. Então, é muito importante isso, tá? Que você entenda que um lançamento, ele só é possível caso você tenha uma base de interessados naquilo que você vai vender. Às vezes, você já é uma pessoa conhecida aí no seu nicho, no seu mercado, né? E aí você já tem aquela audiência represada, né? Pessoas que estão interessadas em alguma coisa que você vai vender, porque você já vem, naturalmente, se expondo, dando aulas, apresentando o seu conteúdo. Mas isso talvez seja suficiente para você começar, mas você precisa de uma estratégia de criação de lista, uma estratégia de criação de base de audiência para você conseguir transformar isso realmente em um negócio. Então, mas a maioria das pessoas nem isso vai ter. Então, aí que a forma de lançamento, a espinha dorsal dela, justamente, é essa criação da base, da estrutura primeiro. Então, essas iscas, isso é feito através de uma ação, através de iscas digitais. Essas iscas podem ser e-books, mini treinamentos gratuitos, etc., nos quais as pessoas deixam seus dados como e-mail e número de WhatsApp para acessar. Então, existem ferramentas que automatizam isso. Eu, particularmente, utilizo... Existem várias, né? Mas eu, particularmente, uso a RD Station há muitos anos e gosto bastante dela. Não sou afiliado nem nada, mas eu gosto da RD Station, mas existem outras excelentes ferramentas aí, tá? O lançamento em si demanda a construção de quatro páginas. A gente está falando, então, aqui do lançamento clássico mesmo, né? Porque, como eu vou falar à frente, essas páginas que eu vou falar aqui, elas podem ser substituídas por funcionalidades mais simples. Mas esse aqui é a base mesmo do lançamento clássico, como é feito tradicionalmente, né? Então, você constrói quatro páginas. A primeira página é a página de opt-in, ou a página de captura. É aqui que você vai colher, coletar os e-mails dos interessados no conteúdo que você vai apresentar naquele lançamento, né? Então, é chamada página de captura. Existem vários nomes, né? Aqui ele colocou o nome de opt-in page, né? Página de opt-in. Porque você opta voluntariamente para entrar nessa lista, vamos dizer assim. Então, aqui é importante você usar uma headline, né? Uma headline atrativa, por exemplo, o segredo de fatorar tanto em tanto tempo. Alguma coisa que seja realmente atrativa e que gere atenção. Por exemplo, aqui na própria página de captura do Jeff Walker, ele fala free launch workshop, ou seja, workshop gratuito de lançamento. Aprenda como lançar os seus produtos, serviços, livros ou negócios com o máximo de sucesso. Então, é uma coisa que chama a atenção. Poxa, é uma coisa de lançamento. Como é que eu vou lançar meus produtos, meus livros, meus serviços com o máximo de sucesso? Então, é isso aqui. A pessoa clica, deixa o e-mail, deixa algum outro dado que ele captura. E pronto, você é direcionado para uma segunda página, tá? Sua segunda página é chamada página de vídeos. É aqui que estarão os seus vídeos do conteúdo de pré-lançamento, que é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o conteúdo de pré-lançamento é justamente o conteúdo que vai gerar a expectativa, a antecipação para o que você vai vender. Essa página de vídeos, então, ela vai ter basicamente um vídeo que você pode assistir, e os outros de baixo ficam trancados, enquanto não liberados, dentro da sua estratégia de lançamento. Então, essa página de vídeos é onde estará a sua sequência de lançamento, que consiste em liberar os vídeos para os inscritos em determinado tempo, por exemplo, um vídeo a cada dois dias. Os vídeos não são liberados, desculpa, os vídeos não liberados ficam fechados e só podem ser assistidos na data programada. Porque isso gera antecipação, gera aquela vontade de ver quais são as cenas do próximo capítulo, né? É importante ter nessa página uma sessão de comentários para engajamento. Então, olha só o que seria aqui, né? Você tem uma página de registro, esse desenho aqui é do livro do Russell Brunson, né? Dotcom Secrets. Então, peguei aqui na internet, mas ele mostra muito bem aqui. Então, você tem aqui uma página de registro, que a pessoa vai deixar os dados, e aí você vai ter uma sequência de vídeos, depois você vai ter uma oferta especial, e você vai ter, que vai ser a página de vendas, e você vai ter uma página de obrigado, onde você pode utilizar depois para fazer o remarketing, ou seja, atingir aquelas pessoas que já assistiram os vídeos ou que, de alguma forma, tiveram contato com o conteúdo de pré-lançamento. E aqui é importante você também ter um follow-up, que é uma sequência de e-mails para atingir essas pessoas, tá? Então, é basicamente isso, né? Quando você tem a primeira página de obrigado, a pessoa cai numa página de vídeos, onde estará disponível nessa página aqui os vídeos de pré-lançamento, né? Com o conteúdo de pré-lançamento, como a gente vai ver depois. Depois, em seguida, se a pessoa, depois do lançamento, ela vai ter acesso a uma página, né? Quando abrir o carrinho, ela vai ter acesso a uma página para fazer a compra, efetivamente, né? Que é a página de compra mesmo, né? A página de vendas, e depois uma página de obrigado. É muito simples, então, a sequência, né? Basicamente, é isso aqui, tá? É importante, que eu coloquei aqui também, que alguns lançamentos atuais usam as plataformas de vídeo do Facebook, o YouTube ou webinários como alternativa para as páginas de CPL. Então, uma forma, talvez, mais fácil de você fazer isso aqui, quando você for fazer o seu lançamento, é usar o próprio YouTube, usar o Facebook, né? Usar algum outro serviço de streaming ou de webinário, que, se você aplicar a estratégia como um todo, a construção da página não é o mais importante. É claro que deixa mais organizado. Eu oriento, eu gosto de fazer no YouTube os meus lançamentos, mas eu faço, eu uso todas as estratégias. Eu construo as páginas, eu faço no YouTube, e, às vezes, eu faço no Facebook também, porque eu uso um aplicativo denominado StreamYard. Esse StreamYard me permite fazer as lives, que eu faço os meus lançamentos em live, né? Vocês vão ver que é uma das possibilidades. Eu faço as minhas lives e ele automaticamente passa, essa live vai ser transmitida no YouTube e no Facebook, tá? Então, eu gosto de fazer, usar todas as estratégias possíveis, tá? Então, é isso. Você tem, basicamente, essa estrutura geral para o seu lançamento, no que diz respeito às páginas que você precisa. Se você usa uma funcionalidade tipo do Hotmart, um site como o Hotmart, essa página de vendas já está pronta, muito disso aqui já está pronto, tá? Então, existem, hoje, funcionalidades, você pode, se você não tem habilidade com isso, você pode procurar pessoas na internet, num site como o GetNinjas, por exemplo, para fazer essas páginas para você. Você faz uma vez e, em geral, já funciona para vários lançamentos, tá? Bom, falando um pouquinho, seguindo um pouquinho no livro aqui, ele vai falar da fórmula do lançamento, ele vai explicar mais um pouco sobre a fórmula de lançamento. Então, o mundo secreto da internet, um lugar que você pode criar um negócio com baixo investimento inicial, fácil de administrar e com liberdade de tempo e lugar. Realmente, a internet, ela tem uma porta de entrada mais fácil, mais ampla, né? Uma entrada mais fácil do que você construir um negócio, em geral, um negócio brick and mortar, né? Um negócio físico mesmo. Então, realmente, o investimento inicial é mais de tempo do que de dinheiro. É claro que, se você tiver dinheiro para investir, isso vai catapultar as suas estratégias, né? Mas, o mais importante aqui é você criar conteúdo, enfim, o investimento aqui é mais de tempo mesmo. É mais fácil de administrar, né? E a liberdade de tempo e lugar, justamente, porque você trabalha na internet. Bom, um outro ponto que ele aborda aqui é uma diferença do marketing da esperança, né? Versus lançamentos, que são os lançamentos que são feitos nos estilos dos filmes e da Apple, enfim, né? Justamente aquilo que eu havia falado. O marketing da esperança é Ah, eu vou vender o produto e eu espero que alguém venha e compre. Ou seja, eu não tenho uma estratégia que vá levar essa pessoa a criar uma antecipação ou gerar os gatilhos mentais que vai fazer com que essa pessoa deseje o meu produto um pouco mais à frente. Então, o lançamento é justamente isso. Gera essa antecipação maciça. Se você tiver um lançamento bem azeitado aí, bem engendrado, você vai ter a oportunidade de criar uma antecipação maciça para as pessoas e assim a venda ocorre de uma forma muito mais fácil. Essa antecipação é feita justamente com esse conteúdo de pré-lançamento. Mas tudo começa lá com a sua base, com a sua lista das pessoas que estão interagindo com o seu conteúdo. Em vez de vociferar com seus clientes, em vez de vociferar com seus clientes potenciais, mas que tal envolvê-los em um diálogo? Então, o conteúdo de pré-lançamento é justamente um diálogo que você tem através do seu conteúdo. É um diálogo que você tem com a sua base, com as pessoas potencialmente interessadas, seus prospectos interessados, são as pessoas interessadas ou potencialmente interessadas no que você vai vender. É justamente esse diálogo que é a estrutura. É uma forma diferente de apresentar o copywriting, que é o texto persuasivo. Bom, isso é feito por meio também do conteúdo de pré-lançamento. O conteúdo de pré-lançamento, que vão ser justamente esses vídeos, essas lives, esse material de conteúdo que é criado para gerar essa antecipação, é justamente esse diálogo que é feito durante o seu lançamento. Ele gera o efeito antecipação através da criação de conteúdo estruturado pela sequência de lançamento. É justamente isso. Então, é muito importante que você estude essa sequência de lançamentos. Eu vou delinear aqui a estratégia geral, uma visão geral disso. Mas é muito importante que você assista outros lançamentos, que você acompanhe lançamentos de grandes plays, o próprio Érico Rocha. O próprio Jeff Walker, ele faz lançamentos da versão em inglês dele, da fórmula de lançamento, do Product Launch Formula, e você pode acompanhar. Então, existem vários players, grandes players, fazendo lançamentos, e aí você pode ter uma ideia para fazer uma engenharia reversa disso. É claro que não é o suficiente para você realmente saber os detalhes, ou seja, do que realmente funciona, do que não funciona. É interessante que você faça um curso, que você estude isso profundamente, principalmente com quem tem a licença para isso, que é o Érico Rocha. Bom, a base da fórmula são sequências, histórias e estímulos mentais. São os gatilhos mentais. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando do livro As Armas da Persuasão, que é um livro que vai falar desses gatilhos mentais. Então, transforme o seu lançamento em um evento através de sequência, histórias e estímulos mentais. Sequência. Bom, ele diz o seguinte, para você vencer a, entre aspas, névoa da comunicação, você deve usar sequência, que é o pré-pré-lançamento, o pré-lançamento e o lançamento. Bom, o que é o pré-pré-lançamento? Pré-pré-lançamento é aquele conteúdo que você lança para a sua base, para gerar expectativa, para avaliar a receptividade e descobrir as objeções e ajustar a oferta. Então, o pré-pré-lançamento é como se fosse um tiro de aviso, né? Você fala que alguma coisa está por vir, que você está pensando em criar alguma coisa. Em geral, você pode até pedir a participação da sua audiência nessa criação. Às vezes, você está lançando um curso, um serviço, alguma coisa, e você pode, por exemplo, olha, estou criando aqui, desenvolvendo uma metodologia, vou lançar um curso, um treinamento, e eu queria saber de vocês o que eu não posso deixar de fora. Ou você está lançando um livro, você pode pedir, por exemplo, sugestões da capa, você tem duas ou três capas, né? Que você está ali decidindo com a sua equipe, ou você mesmo, e aí você pede ajuda da sua base ali, isso gera essa expectativa, né? Então, esse tipo de conteúdo, que é chamado conteúdo de pré-pré-lançamento. E aí você vai para o conteúdo de pré-lançamento, que são justamente esses vídeos com o conteúdo que você vai ensinar, que você vai mostrar a sua autoridade, o seu conhecimento e tudo mais em relação àquilo que você vai vender, né? Ele ativa os gatilhos mentais e responde às objeções, né? Ou seja, naturalmente, a sua base vai ter dúvidas, vai ter objeções, vai perguntar, isso funciona mesmo? Será que funciona para mim? Será que dá certo? Então, tudo isso, ele é respondido justamente através do seu conteúdo de pré-lançamento. A peça é dividida em três partes, em geral, em vídeos ou lives. Então, geralmente, são três livros, assim, lançamento clássico, né? São três vídeos ou três lives, sendo que no quarto vídeo ou na quarta live, existe a oferta, né? O vídeo de vendas, efetivamente. Então, basicamente, isso que... justamente é essa estrutura do lançamento. Bom, e aí existe o lançamento em si, que começa com o e-mail de abertura do carrinho e essa abertura do carrinho, as vendas, vai durar... Elas vão durar de 24 horas a sete dias, tá? Então, você tem ali, mais ou menos, mais ou menos ali, as lives sendo feitas ou os vídeos sendo divulgados a cada... um dia... Desculpa, a cada dia alternado. Então, você pode clicar, por exemplo, na segunda, na quarta, na sexta e na segunda abrir o carrinho ou alguma coisa assim, tá? E quando você abre o carrinho, o carrinho pode ficar aberto de 24 horas até sete dias. 24 horas tem funcionado muito bem para mim, nos meus lançamentos. Depois eu vou explicar como é que eu faço, como é que eu uso isso nos meus lançamentos, mas, basicamente, eu uso o máximo da escassez e eu acho que 24 horas força a pessoa a tomar decisões. E aí, depois das 24 horas, o carrinho, ele vai ser fechado, mas eu continuo fazendo um remarketing com aquelas pessoas, principalmente através do WhatsApp, e-mail, para vender diretamente com alguém da minha equipe. Então, a venda é feita ali no individual mesmo, né? Então, eu faço um boom de vendas ali em 24 horas, aquelas pessoas ficaram indecisas, possivelmente, elas precisam de um contato, tirar dúvidas, e aí eu coloco alguém da minha equipe para fazer isso. E aí, você tem o pós-lançamento, que é justamente vender ou fechar o carrinho, você precisa fazer o acompanhamento dos seus clientes e dos clientes novos, dos potenciais clientes que ainda não compraram, isso que a gente chama de remarketing, tá? O acompanhamento dos clientes que ainda não comprou, ou que não compraram e que você precisa fazer uma ação de vendas específica para vender para essas pessoas, é o que a gente chama de remarketing, tá bom? E acompanhar os clientes novos, tirar as dúvidas, mostrar a ferramenta que eles vão usar para assistir às aulas e tudo mais. Então, esse é o pós-lançamento. Muito bem, então essa é a sequência, a sequência de lançamento, tá? E o uso de histórias nessa sequência, se quiser fazer com que o seu negócio e o seu marketing se tornem inesquecíveis, o marketing precisa contar uma história. Pense na sequência de pré-lançamento como uma história de três atos. Então você vê que existe o pré-lançamento, esse pré-lançamento, que é a segunda parte, é dividido em três partes, em três vídeos ou três lives. É o que ele fala aqui, né? Pense nessa sequência de três vídeos como uma história em três atos, né? Uma espécie de storytelling nessa ação de lançamentos que funciona muito bem. E os estímulos mentais, que são os gatilhos mentais, né? A maioria de nossas decisões e comportamentos se baseia na emoção e na programação mental. E depois, usamos nossa preciosa lógica para justificar essas decisões. Dizem, a gente compra com a emoção e justifica com a razão. Não é isso? Então, alguns gatilhos, depois ele vai citar outros gatilhos, mas eu tenho um livro aqui, desculpa, eu tenho um resumo aqui nesse canal que a gente fala só dos gatilhos mentais, que é o resumo do Armas da Persuasão do Childine, né? Então, escassez gera ideia de maior valor, então, por isso que você tem os prazos de compra, de abertura de carrinho, de disponibilidade do vídeo, né? A pessoa tem que ser forçada a tomar uma decisão. Então, tem um elemento de escassez muito grande na fórmula de lançamento e ela é muito importante para que haja sucesso na ação de vendas. A autoridade, porque quando você está entregando o conteúdo de pré-lançamento, isso gera uma autoridade muito grande, isso gera influência, isso gera a respeitabilidade no seu trabalho. O senso de comunidade que tendemos a agir com o grupo, então você tem ali as pessoas interagindo e você vê várias pessoas interessadas naquele produto a tendência é que você também se interesse justamente por um senso de comunidade, um senso de que outras pessoas, aquilo vai beneficiar outras pessoas e você meio que não pode ficar de fora. Então, seria essa base da fórmula, sequência, histórias e gatilhos mentais. Bom, depois ele vai falar da lista que ele chama, eu acho isso fantástico, ele fala a licença para imprimir dinheiro. seria justamente a sua lista, a licença para imprimir dinheiro. Isso é fantástico, fantástico. Porque, o que é a lista? É a base de dados de potenciais clientes que aderem a algum cadastro seu. A criação de listas ela é feita justamente para que você, quando fizer o lançamento, você vai ter ali uma base quente de pessoas que estão interessadas no que você ensina. A sua lista é a base de todo o negócio, é o seu maior ativo. Acho que, talvez, o maior erro que eu vejo das pessoas que tentam fazer uma ação de vendas, principalmente pela forma de lançamento, é de não ter investido tempo, principalmente tempo necessário, mas também dinheiro, se possível, na criação da lista. Então, é claro que você pode usar, por exemplo, um lançamento de semente para aumentar essa base para você criar a lista. Ele vai falar do lançamento de semente daqui a pouco, mas as pessoas são muito imediatistas e não adianta, você tem que ter uma lista de interessados, você tem que trabalhar na criação de conteúdo nas redes sociais para que haja ali um represamento de pessoas interessadas naquilo que você tem para oferecer. O tamanho da lista não é tão importante quanto a sua capacidade de retorno, de modo que o relacionamento com a sua lista é extremamente importante. Então, não é o tamanho da lista, tem pessoas que têm listas de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, a minha lista hoje é de quase 200 mil pessoas no meu negócio de concursos públicos, mas o que é importante é o seu relacionamento com a lista, quantas pessoas abrem os seus e-mails, quantas pessoas leem seus e-mails, clicam ali nas suas ofertas. O processo da forma de lançamento é uma das melhores formas de desenvolver esse relacionamento, porque ela faz isso, ela comprime isso no pré-lançamento, então quando você faz uma ação de lançamento com os vídeos, aquilo já gera muito conteúdo, então as pessoas que optam seguir, mesmo que não comprem aquele, mesmo que aquelas pessoas não comprem o que você está vendendo naquele momento, isso gera ali uma reciprocidade, uma autoridade, um engajamento muito grande, em geral as pessoas vão entrar em mais de uma ação de pré-lançamento para decidir comprar, então assim, isso é bem normal, tá? E as mídias sociais? Bom, as mídias sociais elas são muito importantes, inclusive tem um capítulo específico para falar delas aqui, mas elas não são tão efetivas quanto a sua lista de e-mails, é um público que você não controla. É importante dizer isso, o mais importante é você criar uma lista de e-mails, porque com a lista de e-mails você tem os dados dessas pessoas, inclusive você pode usar esses dados legalmente, respeitando, claro, as normas legais, você pode utilizar essa lista de e-mails para justamente criar um direcionamento das suas campanhas no Google Ads, por exemplo, ou no Facebook Ads, então isso é muito importante. Então as mídias sociais elas vão ser muito importantes para gerar engajamento, mas você não pode depender só das mídias sociais para criar a sua base. A sua base ela tem que ser primordialmente no e-mail e aí você pode ter outros tipos de listas, vamos dizer, mas são listas que você não controla como nas redes sociais. Então assim, por que você não controla? Porque se você tem lá 10 mil seguidores no Instagram, amanhã o Instagram pode simplesmente morrer ou apagar a sua conta e aí você perdeu tudo. Bom, mídia social mais e-mail é uma combinação vencedora. Durante o lançamento se você conseguir engajar as pessoas através da sua rede social, mas ao mesmo tempo usar a sua base de e-mails para continuar mandando e-mails e usando as informações, hoje o mais importante da lista de e-mails é Pito. Não é tanto você mandar e-mail, são os dados que você tem que você pode retroalimentar as mídias sociais para fazer as suas campanhas. A principal finalidade das mídias sociais é direcionar tráfego para a sua página de captura. Então assim, o que você tem que fazer? As pessoas, elas estão na sua rede social, deixa eu fazer aqui, as pessoas estão nas suas redes sociais, e aí o que você tem que fazer são ações para ela entrar na sua lista. Então você faz ações para entrar na lista. Hoje eu gosto muito de usar também, eu tenho uma lista principal, a lista principal vai ser sempre o e-mail, sempre o e-mail, mas eu tenho listas secundárias para fazer ações ou lançamentos específicos que eu posso usar grupos no WhatsApp ou grupos no Telegram. Então eu posso usar minhas redes sociais para direcionar pessoas para um grupo no WhatsApp, por exemplo, porque eu vou fazer ali uma ação de pré-lançamento e efetivamente de lançamento. Bom, a principal finalidade então é direcionar o tráfego para a sua página de captura. Tudo que você cria, todo relacionamento que você cria nas redes sociais tem que ser pensando em alimentar a sua lista principal e as suas sub-listas que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Uma observação do Lúcio Valente que eu coloquei aqui, LV, Lúcio Valente. Atualmente os infoprodutores usam sub-listas com os públicos quentes no WhatsApp e o Telegram para fazer o lançamento. Então é assim, pessoal. Eu tenho uma isca digital principal, tenho várias iscas digitais aumentando minha base de e-mails. Mas aí quando eu vou fazer um lançamento específico, eu pego todo o público das minhas redes sociais e também esse público que está na minha lista de e-mails e chamo essas pessoas para uma sub-lista que pode ser no próprio e-mail, criar uma sub-lista no próprio e-mail, essas ferramentas como a RD Station fazem isso automaticamente, eu vou criar uma sub-lista no e-mail, mas eu também, para facilitar a comunicação e a entregabilidade, ou seja, a facilidade com o meu conteúdo de pré-lançamento vai ser entregue para essas pessoas, eu crio também grupos no WhatsApp e no Telegram. O Telegram e o WhatsApp são duas ferramentas importantes e elas têm vantagens e desvantagens, então é mais por teste mesmo, eu geralmente tenho usado o WhatsApp porque as pessoas já estão no WhatsApp. A vantagem do Telegram é porque você pode criar grupos lá de milhares de pessoas e no caso do WhatsApp, a cada vez que você coloca ali 250 e poucas pessoas, acho que é isso, aproximadamente 260 pessoas, você tem que criar um novo grupo, então fica mais fácil você fazer com um grupo só no Telegram, mas ao mesmo tempo a taxa de abertura do Telegram é mais baixa do que no WhatsApp, tá? Como criar a sua lista? Bom, então é isso, tem que criar a lista, mas como é que você vai fazer isso? Primeiro, a pesquisa do seu público-alvo, para a criação do seu avatar, ou seja, aquela pessoa que vai ser, vai ter as qualidades e características do que você busca ou do que você ensina, ou para quem você ensina, a página de captura, mais um ímã digital e o tráfego que você vai direcionar para essa página de captura. Vamos lá, então, então é isso. Define seu avatar, o público-alvo, quem são as pessoas, qual a idade, quais são os hábitos, etc. A primeira coisa é você determinar quem é o seu público-alvo, criar sua página de captura, também chamada de opt-in page, squeeze page, todos esses nomes são, você pode usá-los, são basicamente a mesma coisa, então você vai criar sua página de captura, hoje é fácil criar página de captura, inclusive se você tem uma ferramenta como o RT Station e outras ferramentas de e-mail, você vai fazer isso de uma forma até muito simples, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, só que o negócio de arrastar e etc é muito simples, ela já vem pré-pronta, é só você escrever, bastante simples. Você vai ter que ter um ímã digital, um ímã digital, em geral as pessoas gostam de e-books, mas não precisa ser e-books, você pode criar, por exemplo, você pode criar planilhas, planilhas, você pode criar mini cursos, uma coisa específica que você ensina, por exemplo, eu faço essas lives aqui e ofereço para vocês esse mapa mental gratuitamente, isso é um ímã digital, isso é um ímã digital, então assim, quando você baixa, você tem que deixar ali o seu lead, o seu e-mail, na verdade não o seu lead, o seu e-mail, o seu contato, e aí você se torna um lead, você deixa de ser uma audiência para se tornar um lead, aí eu passo a ter um relacionamento mais próximo com você, e aí você vai ter que direcionar o tráfego, seja o tráfego pago ou o tráfego não pago, para essa sua página de captura, então aqui, para a página de captura, tá? Então é isso que você tem que fazer, e aí o grande trabalho, eu acho que o mais importante, eu considero o mais importante de esse parado, é a construção da lista, sem sombra de dúvidas, a construção da lista é o mais importante, é lento, né, mas você precisa entender, você precisa persistir, porque é isso que vai fazer a diferença daqui a alguns meses, construir a lista, todo o seu esforço inicial deve ser em construir a lista com o máximo de possibilidades possível, então assim, você pode ter vários imãs digitais, por exemplo, cada vídeo desse que eu publico, eles acabam se tornando um imã digital, porque você vem aqui, você assiste a aula, você fala, poxa, legal, gostei do conteúdo do Lúcio, vou baixar, e naturalmente a gente vai começar um relacionamento a partir daí, tá? Então é isso aí que você deve fazer também, então crie um canal no YouTube, crie materiais, faça aulas gratuitas, e distribua bastante crescendo a sua lista aí, principalmente com esses materiais que podem ser baixados, Lista de Prospectos versus Lista de Compradores, o que ele fala aqui, bom, que você deve tratar a sua lista, na verdade, quando a gente vai, é o que a gente chama de segmentação de lista, né? Então, o que que acontece? Quando você baixa um e-book desse meu, por exemplo, você é um prospecto, você é um lead, né? Você é um prospecto. Aí você vai e compra algum produto meu, tá? Um produto mais caro, mais barato, não importa. Então, o que ele tá dizendo aqui é que você tem que tratar essa lista de forma diferente. Eu tenho que te tratar agora com mais cuidado, com mais carinho, porque uma vez que você tenha comprado de mim, a tendência a você comprar, segundo ele diz no livro, é de cerca de 15 vezes, é 15 vezes maior do que alguém que nunca comprou. Então, às vezes, a pessoa tem aquele, será que eu compro? Será que é legal mesmo? Aí uma vez que você compra e gosta, né? Você tende a comprar outros produtos que vão te ajudar nesse seu processo, né? Então, essa segmentação, hoje, essa segmentação, ela também é automatizada. Quando eu vou fazer uma segmentação, por exemplo, de um lançamento específico, ou eu vou fazer uma segmentação por algum motivo que eu queira, isso eu faço automaticamente lá no meu RD Station. Então, cuide da sua lista. ela vai ser a sua licença para imprimir dinheiro. Aí ele segue para falar da Sideways Sales Letter. Como se tornar um campeão de vendas sem ser um vendedor inconveniente. É bom entender isso aqui, tá? O Jeff Walker pegou a estrutura das antigas cartas de vendas e as transformou em uma sequência de conteúdos. Isso que é muito interessante. Ele conta até a história. de que a primeira vez que ele foi impactado por uma carta de vendas digital, ele recebeu um e-mail de um curso, né? Que era justamente um curso de como vender online, alguma coisa assim. De como vender publicações. E aquilo impactou ele demais. Então, assim, aquilo que despertou nele a ideia de começar um negócio digital. E aí ele pegou esse modelo de carta de vendas e simplesmente fracionou isso, né? Simplesmente assim, né? Foi genial o que ele fez. Mas, assim, para facilitar didaticamente aqui, ele pegou aqui uma carta de vendas longa e quebrou ela em três partes e dividiu no conteúdo de pré-lançamento com três conteúdos, como se fosse uma peça em três atos, né? E claro que ele colocou outros elementos, principalmente gatilhos mentais, alguma coisa relacionada à comunidade, né? Enfim, para justamente colar essas três partes de uma forma que fizesse sentido. E realmente faz e realmente é muito poderoso, tá? O Jeff, então, dividiu o conteúdo em vários dias e acrescentou sequências, histórias e gatilhos mentais, como nós vimos ali. Com isso, ele transformou o marketing em um evento. Bom, e aí, vamos seguir aqui com o conteúdo de pré-lançamento. Então, você tem as três partes do conteúdo de pré-lançamento, que é a oportunidade, CPL1, CPL2, um conteúdo de alta qualidade e a terceira parte, ele intensificou a história e o conteúdo seguida da guinada para a venda. A gente vai ver isso mais detalhadamente ali na frente. Então, basicamente, ele pegou esses três atos aqui, ele pegou essa carta, dividiu em três partes e colocou uma sequência que faz sentido, uma sequência que gera um storytelling bem legal aí. Bom, ferramentas para influenciar as massas, os estímulos mentais. Aqui eu vou passar rapidinho, porque eu tenho até, como eu já falei aqui, um resumo do livro As Armas da Persuasão. Então, para se aprofundar nos principais gatilhos mentais aqui, você pode assistir ao vídeo lá, tá? Primeiro é o gatilho da autoridade, segundo é a reciprocidade, confiança, expectativa, empatia, eventos e rituais, comunidades, comunidade, escassez e prova social. Tudo isso é gerado pelo conteúdo de pré-lançamento. Então, quando você chega lá, ensina as pessoas, mostra conhecimento, mostra o que você faz, há quanto tempo você faz aquilo, o que você já produziu, os resultados do seu aluno, dos seus alunos, os seus próprios resultados, isso te gera autoridade, né? Através dos seus títulos, o que você já conquistou, quais são os resultados que você já conseguiu para si próprio e para outras pessoas, isso gera autoridade. Reciprocidade, porque você vai entregar um conteúdo de altíssimo valor. Esse conteúdo de pré-lançamento, é bom que se diga, ele tem que ser um conteúdo válido, que é como se você pensasse assim, se eu fosse vender isso aqui, eu poderia vender isso, esse conteúdo de pré-lançamento. Então, ele gera um alto valor e gera uma sensação de reciprocidade, as pessoas se sentem gratas por aquele conteúdo. Isso gera confiança também, né? Precisamente a reciprocidade gera confiança, confiança no que você ensina, na sua autoridade, gera expectativa, porque a pessoa fala assim, puxa vida, se o conteúdo dele gratuito é tão bom, imagine o conteúdo pago, então isso gera expectativa. Isso gera empatia, é claro que se uma pessoa te entrega um conteúdo de alto valor, naturalmente você tem uma, eles chamam de likability, né? Uma empatia, você passa a gostar daquela pessoa de uma forma intuitiva, né? Eventos e rituais, então de você estar participando de um evento, isso é sempre muito legal, então a gente sabe que quando a gente, a gente é uma coisa, a gente está em casa, às vezes, por exemplo, assistindo um vídeo de um show, outra coisa, você ir num show, você fazer uma oração em casa é poderoso, mas você ir para uma igreja onde tem ali um pastor, um padre ou um líder religioso lá da sua religião que tenha uma boa eloquência e as pessoas ali, aquilo tudo gera sinergia, né? Tudo aquilo gera uma sensação diferente, então isso é o que eu chamo de gatilho dos eventos e rituais. A comunidade, você fazer parte de um todo, né? Saber que há outras pessoas que estão interessadas numa mesma coisa, então isso gera uma sinergia bem legal. Escassez, que é feita, que eu já falei, né? Que ela é, ela é, não é criada, né? Ela é demonstrada através do seu conteúdo de pré-lançamento e também, principalmente, do tempo limitado de abertura de carrinho. E a prova social, que é justamente os comentários das pessoas, o interesse das pessoas pelo que você tem ali, isso gera prova social, né? Então, existem formas de demonstrar essa prova social através de fotografias de eventos, de depoimentos, testemunhos e tudo mais. Então, todos esses gatilhos mentais, eles devem ser usados e aproveitados no seu lançamento, no seu conteúdo de pré-lançamento. Bom, aí, ele segue para explicar o seu pré-pré-lançamento. Vamos lá. A ideia básica é começar a criar ou despertar a sua tribo e iniciar o diálogo sobre o seu produto sem vendê-lo abertamente. Então, o conteúdo de pré-lançamento vai fazer justamente isso. Ele vai vender sem vender. Ele vai criar um diálogo, ele vai entregar muito valor, vai gerar muita expectativa para depois fazer a oferta. Então, isso pode ser por e-mail, pelas redes sociais, por pesquisas, etc. Então, como é que você vai começar a criar essa tribo? Como é que você vai ter esse diálogo? Justamente, principalmente hoje, através do e-mail e das redes sociais. Bom, as dez perguntas do pré-pré-lançamento. Como saber com que as pessoas saibam que algo será lançado sem que pareça que eu esteja querendo vendê-lo? Como é que eu vou fazer com que as pessoas saibam que eu vou lançar alguma coisa sem parecer que eu estou desesperado para vender? Bom, a ideia da início é um diálogo sobre o seu produto sem vendê-lo abertamente. Hoje, isso meio que mudou um pouco. As pessoas gostam de falar, olha pessoal, vou entregar um conteúdo aqui e é muito comum você ver essa estratégia. E eu, ao final, vou fazer o lançamento do meu produto, do meu curso, do meu treinamento, porque isso deixa as coisas mais claras. Hoje, as pessoas tendem a não esconder isso, mas você não vai vender abertamente, mas você vai entregar ali naquelas três aulas, você não vai fazer pitch de vendas, mas você vai apresentar o conteúdo de pré-lançamento e que você vai gerar todos aqueles gatilhos mentais. Mas aqui, especificamente, é justamente aquilo que eu falei, às vezes você não começou ainda o seu pré-lançamento, você está no seu pré-pré-lançamento. Então, basicamente, você pode mandar ou colocar teasers nas suas redes sociais ou lá por e-mail, e ou, você pode usar todos os seus instrumentos para dizer para as pessoas, olha, está vindo alguma coisa aí. E, geralmente, você pede ajuda dessas pessoas nessa criação. Como conseguirei despertar a curiosidade das pessoas? Justamente pelo gatilho da curiosidade, as pessoas são curiosas. Quando você fala que vai fazer alguma coisa, mas não fala exatamente o quê, as pessoas, o que será e tal. Então, isso é justamente o gatilho da curiosidade. Quais as objeções do produto? O trabalho do lançamento será vencer essas objeções. Então, as pessoas vão ter objeções a você, ao produto, aos resultados que ele pode oferecer, e você vai ter que vencer isso justamente durante o seu lançamento, durante o conteúdo de pré-lançamento. Como solicitar ajuda para criar esse produto? Envolver as pessoas. Eu dei o exemplo aqui, pedindo para escolher uma capa, um nome do curso, o conteúdo do curso. Vocês acham que eu insiro isso, não coloco e tal? Então, esse tipo de diálogo que você faz antes do seu lançamento. Como se envolver e iniciar um diálogo? O lançamento não é um monólogo, então, parte muito dessa conversa. Como fazer que isso seja empolgante? Bom, para que seja empolgante, você tem que criar os teasers, você tem que criar antecipação e você tem que criar engajamento para o seu conteúdo de pré-lançamento. Como me destacar em um mercado saturado? Isso que é o mais interessante. Geralmente, as pessoas vão entrar num nicho, é muito difícil você chegar na internet hoje e falar para as pessoas, olha, eu estou vendendo aqui esse produto, mas tem grandes players vendendo, mas o meu é melhor, então, acredita em mim, compre de mim. Então, o conteúdo de pré-lançamento e o conteúdo que você vai disponibilizar nas suas redes sociais, ele é muito importante para que você quebre essa barreira aí, tá? Como descobrir de que forma o mercado quer que os produtos sejam vendidos? Dialogando justamente com a sua audiência. Você vai dialogar com a sua audiência e você naturalmente vai descobrir quais são as necessidades dessas pessoas. E aí, a partir daí, você vai ter muitas ideias de criação de produtos e soluções para essas pessoas. Como descobrir qual a minha oferta exata? Chamada oferta arrasadora. Existem alguns modelos de oferta irresistível ou oferta arrasadora, tá? Inclusive, tem um livro muito bacana que é o Dotcom Secrets, que eu vou fazer aqui a resenha do livro, vou fazer aqui a análise do livro, já está, o mapa já está quase pronto, vou publicar aqui e eu vou falar mais de oferta nessa oportunidade, tá? O livro do Jeff Walker, ele não se aprofunda muito na questão da oferta em si. Como isso vai conduzir a minha sequência, a minha sequência de pré-lançamento? Justamente, através da expectativa que você vai gerar para o seu lançamento, para o seu conteúdo de pré-lançamento. Aí ele deu até um exemplo aqui, um modelo de mensagem que você pode mandar por e-mail ou colocar lá na sua rede social, justamente para ser esse conteúdo de pré-lançamento, para criar essa expectativa, essa curiosidade, né? Pessoal, estou finalizando, estão pedindo o curso XPTO, quero lançá-lo agora no início de janeiro. Esse curso será inteiramente focado em fazer com que você aprenda a fazer a melhor peça, o melhor isso, o melhor aquilo. Isso aqui, eu dei um exemplo aqui, peça a prática de delegado, que é uma coisa que eu ensino. Então, eu vou deixar aqui para que você autocomplexe aí. Esse inclui, o que ele inclui, né? Ele inclui, aí você coloca aí. Quero abordar todos, o que você quer abordar? Aí você coloca aqui. Eu fiz alguma adaptação, tá, pessoal? Está exatamente como está no livro ou não. No entanto, preciso da sua ajuda, aqui que é o importante. Antes de finalizar tudo e lançar o curso, preciso me certificar de que ele será o que você espera. Por isso, preciso da sua ajuda. Já foi, né? Por gentileza, dedica alguns minutos para responder essa pequena pesquisa. Pode ser através de uma pesquisa ou pode ser uma pergunta direta. Você pode colocar a pesquisa aqui e é isso. Qual a dúvida mais importante pode ser e tal? Você pode fazer uma pergunta ou pode fazer uma pesquisa, pode usar um formulário, o que você quiser, pronto. Ao fazer isso, essas pessoas que têm acesso a essa mensagem vão dizer, puxa, ele vai lançar um curso, que legal, quero saber como é que vai ser e isso gera alguma expectativa. com as redes sociais, com a facilidade que você tem, você vai ter que fazer isso quase diariamente de várias formas. Você vai criando a expectativa para o seu curso. Vendo aquilo que eles desejam, a magia do pré-lançamento. Então, vamos seguindo aqui. Bom, a sequência de pré-lançamento é como levar um revólver numa luta de facas. A sequência de pré-lançamento, lembra dessa cena aqui do Diana Jones, que esse cara que fica rodando tipo um facão, uma espada, é um facão mesmo. Aí o Diana Jones para, fica olhando, ele é bem habilidoso lá com o facão, ele saca a arma e dá um tiro e resolve o problema. Então, a sequência de pré-lançamento é como levar um revólver numa luta de facas. Uma coisa fundamental, ofereça um conteúdo de alto valor e extremamente útil para aquelas pessoas durante o seu conteúdo de pré-lançamento. Tem que ser alguma coisa realmente relevante e que vai fazer as pessoas gerarem aquele efeito uau, que bacana, que legal, que esse conteúdo. Um dos pilares da fórmula é oferecer valor e estabelecer uma relação com seu potencial cliente, antes mesmo de sugerir a venda. Em vez de gritar para chamar atenção, você atrai a atenção oferecendo muito valor. Basicamente isso. Bom, vamos lá, vamos para os conteúdos de pré-lançamento, chamado de CPL. CPLs. Aqui é claro, gente, é só um esqueleto geral, mas se você usar esse esqueleto aqui e começar a assistir os lançamentos, você vai começar a identificar facilmente aqui essa estrutura. Bom, então você tem aqui, inicialmente, deixa eu colocar em negrito aqui, você tem a oportunidade no CPL 1, no vídeo 1 ou na live 1, a transformação e a experiência de propriedade. Bom, no primeiro vídeo, no primeiro conteúdo de pré-lançamento, a pergunta que você vai ter que responder é por quê? Por que as pessoas deveriam te escutar? Porque no seu produto existe uma oportunidade de transformação. Então você vai mostrar que o seu produto é uma oportunidade de transformação. Foque no benefício final do seu produto porque as pessoas estão comprando o quadro na parede, não a furadeira. Então é o momento de você mostrar a oportunidade, mostrar por que aquilo é importante. e a estrutura vai ser mais ou menos o seguinte. Bom, você começa, claro, essa aqui é a estrutura só do conteúdo, mostra a oportunidade, qual o resultado final, o que as pessoas vão conseguir através daquela sua técnica, através daquele seu treinamento, o que as pessoas vão objetivamente conseguir? Elas vão emagrecer, elas vão... O que vai acontecer com elas? Elas vão ser aprovadas numa prova, num teste, elas vão conseguir falar uma língua, então tem que ser alguma coisa que você consiga colocar de forma objetiva, tá? Aí você vai, através do posicionamento, o posicionamento aqui tem muita relação com para quem você ensina, quem é o seu público-alvo, quem são as pessoas que vão se beneficiar daquilo, qualquer pessoa, estudante, adulto, idoso, criança, quem é que vai se... qual é o seu público, qual é o seu posicionamento naquele mercado? Você transmite o valor ensinado, né? Ou o valor ensinando, você transmite o valor ensinando o conteúdo de alto valor, depois você levanta as objeções, você pode fazer isso através dos chats, né? Que podem ser ao vivo, ao vivo, ou você pode já levantar essas objeções antes com a sua audiência e tratar isso na sua live ou no seu vídeo. Aí depois você antecipa o vídeo 2, né? Dizendo o que vai acontecer no vídeo 2 e você faz uma chamada para a ação pedindo comentários. Acabou. Basicamente isso. No segundo vídeo, que vai ser o vídeo da transformação, a pergunta a ser respondida é o quê? O que você vai ensinar? Então, você agradece, você recapitula o CPL1, né? Você recapitula seu posicionamento e você apresenta um estudo de caso ou transmite algum ensinamento real. Então, você vai apresentar um estudo de caso, uma prova social, você pode contar da sua própria história e você vai, com isso, transmitir algum ensinamento, alguma coisa que a pessoa possa utilizar objetivamente, tá? Depois, mais uma vez, é eliminar as objeções, vai antecipar o próximo vídeo, próxima live e vai chamar a atenção à ação para os comentários. E aí vem a terceira parte que é a experiência de propriedade. A pergunta é como? Então, primeiro você falou o porquê, o segundo o quê, agora o como. Bom, primeiro você vai iniciar dizendo gratidão, pelo entusiasmo, pelas pessoas que participaram, você vai recapitular novamente a oportunidade, o posicionamento, vai apresentar estudo de caso, você pode ensinar aqui também, sem problemas, você pode aprofundar em algum ponto, tirar as dúvidas, você vai responder as perguntas, vai explicar a situação geral e como chegar lá de novo, qual é a transformação, as pessoas estão aqui, vão chegar lá como, qual o processo, explica o seu processo, explica a sua metodologia. Daí você dá uma guinada suave para a oferta e aí você faz a oferta e convoca para a venda. então seria essa estrutura do vídeo 3. A duração do seu pré-lançamento, às vezes você pode fazer um vídeo só com uma oferta, mas se você fizer com 3 vídeos vai funcionar bem legal. A duração do seu pré-lançamento de 7 a 10 dias, então você pode ter, são 3 vídeos, basicamente, no modelo clássico. Então você vai ter a oportunidade, vamos supor, no dia 1. no dia 3, você vai colocar a transformação. No dia 5, você vai colocar a experiência e você vai abrir o carrinho. Geralmente, abre-se o carrinho, geralmente tem um lápis no final de semana, as pessoas gostam de fazer assim e abrir o carro na segunda-feira para que as pessoas possam se preparar, se organizar até financeiramente, conseguir cartão, esse tipo de coisa para fazer a compra. Mas você vai ter que testar o que funciona melhor para você. Bom, aí tem a abertura do carrinho. Então, na abertura do carrinho, a essência do lançamento é atrair a atenção daquelas pessoas que estão na sua lista e no seu mercado e fazê-las alimentar as expectativas justamente para a abertura do carrinho, para a abertura das matrículas. A abertura do carrinho deve ser, o carrinho deve ser aberto em uma hora exata, a lista é comunicada por e-mail e pelas redes sociais. Então, olha, na segunda-feira, 7 da manhã, eu vou abrir as inscrições para o meu curso tal. Dica do Lúcio Valente, eu gosto de usar grupos do WhatsApp ou Telegram para anunciar a abertura do carrinho, porque isso gera uma abertura muito maior, é um poder muito grande que você tem. O carrinho deve ficar aberto por cinco dias, os picos de venda ocorrem no primeiro e nos últimos dias, e no último dia, né? Então, ele sugere que se abre o carrinho e o carrinho fica aberto por cinco dias. Eu gosto, como eu já disse, de deixar o carrinho aberto por um dia apenas, gerando uma super escassez. Mais uma vez, o que vai importar é o teste que você vai fazer aí no seu próprio produto. O grande fechamento, estabeleça um fechamento definitivo, e isso cria escassez no fim do lançamento. Então, formas de escassez, o preço vai aumentar, o bônus serão removidos, a oferta vai acabar, então você vai ter que gerar esse tipo de escassez. O carrinho vai fechar, vai acabar, então você tem que colocar essa escassez e focar nessa escassez para forçar as pessoas a tomarem uma decisão. Você pode usar os elementos de escassez em camadas, isso aumenta o senso de urgência. Então, dica do Lúcio Valente, eu prefiro fazer o que eu chamo de super escassez. Vou ensinar para vocês como eu faço, tá? A primeira escassez é a que eu chamo de escassez de competição, ou escassez ao quadrado, que é explicada no livro Armas da Persuasão, que é quando você combina escassez com algum tipo de competição, assim como acontece nos leilões, né? Então, o que eu faço? Quando eu abro o carrinho, sete e meia da manhã, geralmente eu abro o carrinho, os dez primeiros compradores terem um bônus premium. No meu caso, o bônus premium é ter uma videoconferência comigo por 45 minutos. Então, eu gero um boom de vendas que as pessoas não sabem se ela é a primeira, segunda, terceira. Depois eu dou desconto nas primeiras três ou quatro horas, e depois eu fecho o carrinho no mesmo dia. Eu fecho o carrinho em 24 horas. Aliás, em 24 horas nada. Eu fecho o carrinho em menos de 24 horas, porque eu abro o carrinho às sete e meia da manhã e geralmente fecho onze e meia, meia-noite, tá? Então, bem menos que isso. Só que eu continuo vendendo para as pessoas, mesmo depois de fechar o carrinho, de uma forma individual. Buscando aquelas pessoas que não compraram e fazendo um contato, minha equipe fazendo um contato, tentando fazer uma venda mais individual e tem funcionado muito bem. Bom, e-mails. Dois e-mails, ele diz, né? No dia do lançamento, o segundo, cerca de quatro horas depois da abertura, para informar que está tudo certo. No segundo dia, um e-mail de comprovação social, para dizer que está tudo certo, que as pessoas estão comprando e etc. No terceiro dia, um e-mail mais longo, respondendo as perguntas. No quarto dia, um e-mail avisando que faltam 24 horas, criando escassez e urgência. E envio pelo menos dois e-mails no último dia, para que haja um efeito de urgência ali, porque o carrinho vai fechar. Hoje você vai ter que associar isso às suas estratégias de anúncios e de divulgação nas redes sociais. Então, o e-mail hoje não é suficiente para gerar o impacto de vendas necessário. Então, você vai ter que usar as suas redes sociais, você vai ter que usar, fazer lives, fazer ações, para que as pessoas estejam cientes desse prazo que você fique martelando ali, principalmente através do que a gente chama de remarketing, alcançando aquelas pessoas que participaram do seu conteúdo de pré-lançamento, aquelas pessoas que estão na sua base dizendo, olha, vai fechar o carrinho, esse tipo de coisa. As pessoas têm que estar cientes disso, tá? O que pode dar errado? Aí, enfim, algumas coisas podem dar errado, né? Você pode ter um problema de servidor, enquanto você... Hoje, isso aqui está bem... É bem raro de acontecer, tá? Porque se você usar, como eu uso, a Hotmart, eles já estão preparados para isso. Então, você vai, você vai ter uma ação de vendas muito grande ali, mas se você tiver, especificamente, na sua página de vendas, se você for usar uma página de vendas própria e não for usar a do Hotmart, você tem um bom servidor para não dar pau, para não travar, né? E contrate o sistema de pagamento que seja amigável ao lançamento. Então, você não pode contratar qualquer tipo de sistema de pagamento, apesar de que hoje isso está bem evoluído, né? Então, ferramentas como, novamente, a Edu, a Hotmart, são ferramentas que já são amigáveis ao lançamento, elas já estão acostumadas a receber uma grande quantidade de pedidos em um curto espaço de tempo, isso não gerar algum tipo de trava tecnológica ali, achando que é algum tipo de fraude, tá? E se ninguém comprar? Oh, meu Deus do céu, isso aqui é a dor da maioria das pessoas, né? Bom, aí você vai verificar se teve algum problema técnico, verificar o seu e-mail, verificar a página de compras, revisar tudo, etc., mas pode acontecer, mas a minha experiência demonstra o seguinte, todas as vezes que meus lançamentos não foram tão bons, eu nunca tive, graças a Deus, um lançamento que ninguém comprou, mas eu já tive lançamentos que eu esperava 100 e deu 20, por exemplo, 20, 25% do que eu esperava já aconteceu. Em geral, em geral, isso tinha a ver com o relacionamento que eu tinha com a minha lista e com a minha base na rede social e o conteúdo que eu produzi no pré-lançamento, tá? Dificilmente vai ser alguma coisa técnica de um link da página de vendas, pode acontecer, mas se você não vender nada, talvez possa ser um problema técnico, agora se você vender o menos do que você esperava, você pode reavaliar suas estratégias, principalmente de construção de listas, tá? Então, isso que é muito importante. E no pós-lançamento é você entregar, fazer o chamado over-delivery, entregar mais do que você prometeu, ter um pós-venda de excelência, ter uma equipe de atendimento, se for possível, acompanhar aqueles clientes, ensinar. Eu, por exemplo, quando eu faço o meu programa de estudo de concursos públicos, a gente faz uma semana de lives com os alunos, uma semana exclusiva, mostro a plataforma, mostro todas as estratégias, faço no Zoom, tiro a dúvida deles ao vivo, isso geralmente gera um resultado muito bom, tá? E aqui, ele vai começar a falar do lançamento semente, que é o seed launching, né? Porque você está começando do zero, não tem lista, não tem ninguém, e aí, como é que faz? Bom, você pode usar um tipo de lançamento chamado lançamento semente, que vai ter duas finalidades, ele vai basicamente criar a sua lista e vai criar o seu produto. Às vezes, você não sabe como criar o produto, e você pode criar esse produto justamente através do lançamento semente. Então, o lançamento semente é aquele que é feito para criar uma lista, então, você vai fazer uma ação chamando as pessoas, etc., para o seu conteúdo de pré-lançamento, mas o seu foco aqui não é ganhar dinheiro, é justamente construir o seu produto e construir a sua lista, tá? Então, finalidade, fazer um lançamento inicial quando não se tem o produto ou lista. Então, ele serve para essas duas coisas, tá? O Jeff usou o Seed Launch, o lançamento de semente, para lançar o Fórmula em um seminário ao vivo. Olha só que interessante, o primeiro Fórmula dele, ele vendeu seis vagas. Aí, ele convidou outros amigos para não ficar tão vazio, reuniu 30 pessoas para ter uma massa crítica ali, por quê? Quando ele foi construindo o produto, quando ele foi entregando o próprio conteúdo, ele foi, através do feedback daquelas pessoas falando, olha, eu preciso colocar isso, talvez detalhar mais aquilo outro e tal. Então, no seu lançamento de semente, pode ser que você precise fazer até mais de um lançamento de semente, geralmente as pessoas fazem, quando as pessoas não têm lista, tá? Isso é importante. Ele fez uma pesquisa antes de cada aula e organizou o curso com base nas principais dúvidas. Olha que interessante. Então, você pode criar uma aula muito rica com base justamente nas dúvidas dessas pessoas. o Seed Launch é um processo interativo, o Launch, é um processo interativo de criação do produto e ainda você pode eventualmente lucrar com isso. A principal finalidade é te colocar no jogo e não necessariamente lucrar. Legal? Como criar o Seed Launch? Começa com uma micro lista de cerca de 30 a 300 pessoas. Então, olha só que interessante. Então, você não vai começar do zero, você tem que ter uma micro lista, pelo menos ali 30 pessoas. Mas eu vou te dizer ali que se você não tiver pelo menos 500 pessoas nessa sua lista, você vai ter dificuldade. Então, você tem que ter uma rede social mais ou menos engajada e você tem que ter uma lista hoje ali de pelo menos 500 pessoas para fazer um lançamento de semente sem lucrar. Então, só para você ter oportunidade de aumentar ainda mais essa sua lista e de, quem sabe, conseguir construir o seu produto. A partir justamente dessa interação. Algumas pessoas simplesmente gravam esse conteúdo, essas aulas, editam e pronto, já é o curso. você pode fazer isso também. Crie o conteúdo de pré-lançamento em um webinário, sempre realizando pesquisas sobre o conteúdo, faça oferta, crie o curso na medida que vai ensinando com base nas pesquisas. Você pode gravar as aulas e transcrevê-las para fazer o seu e-book, pode editar e ser o seu próprio curso. Pronto. Então, esse é o lançamento semente, tá? Como, aí o Jack vai falar, Jack não, desculpa, o Jeff. O Jeff vai falar, como ganhei um milhão de dólares em apenas uma hora, o lançamento conjunto, aqui, ele basicamente, ele vai chamar de joint venture, né? Mas é o mercado de afiliados, tá? Só que o Jeff, ele defende um tipo de afiliado que seja mais próximo a você, que você confie, não que você abra para qualquer pessoa ser afiliada. Eu também concordo com ele, eu trabalho muito com, eu não trabalho muito com afiliados, mas você ter uma lista de afiliados, de pessoas que você confia e que elas recebem por divulgar e eventualmente vender o seu produto, isso é muito poderoso porque você usa uma sinergia muito grande. Criando um negócio a partir do nada, o Business Launch Formula. Então, ele fala que você pode fazer lançamentos em sequência, justamente para você ter um negócio a partir dos lançamentos. Então, é uma forma de utilizar conceitos essenciais do fórmula e desenvolver um negócio inteiro, fazendo vários lançamentos por ano. Bom, seis princípios básicos do Business Launch Formula. Princípio um, sempre ofereça um conteúdo de alta qualidade em seus lançamentos. Então, tanto no pré-lançamento quanto no seu produto principal, você tem que ser um produto de alta qualidade de conteúdo, tá? Nunca pare de investir na sua lista. Então, nunca pare de investir em sua lista. A lista é espinha dorsal. Se você não investe na lista, você não vai conseguir crescer o seu negócio. Se você tem que crescer o negócio, crescendo a lista, crescendo as suas redes sociais, crescendo a sua interação com o público, tá? Princípio três, faça mais de uma oferta. Eu gosto da ideia do funil. Você pode ter, por exemplo, hoje, eu tenho produtos que rodam, que são produtos de lançamento, eu tenho produtos que são, a gente chama produtos de perpétuo, que vendem todos os dias, que eventualmente eu faço um lançamento deles para fazer um pico de vendas. Então, você tem que fazer várias ofertas, porque aquelas pessoas que estão comprando de você uma determinada solução, ela vai ter outros problemas que você precisa resolver. Então, você pode criar outros cursos mais caros, mentorias em grupo, mentorias individuais, você pode criar outros tipos de produtos que vão fazer com que você, aquela pessoa que já gostou do que você ensina, ela tenha oportunidade de consumir ainda mais os seus produtos. e aí você consegue criar um negócio a partir de... Geralmente o pessoal tem um... As pessoas, elas geralmente têm um... Os grandes players aí, eles vão ter um lançamento, um produto de lançamento, um produto de perpétuo, eventualmente, que pode ser uma assinatura, alguma coisa assim, e aí eles vão ter os masterminds, os grupos de mentoria, esse tipo de coisa, que aí vai ficando muito mais caro. Circle of Awesome, que é o círculo do maravilhoso, do que é maravilhoso. Comece com o lançamento de semente. Então, assim, como é que você faz para que você construa esse negócio a partir do lançamento de semente? Então, você faz o lançamento de semente, passa pelo lançamento interno. O que é o lançamento interno? Aquele que é feito para a sua lista que você já criou e vá para o lançamento conjunto, que é o Joy Venture ou afiliados, tá? Então, é isso. Princípio 5. Relançamentos e lançamentos perenes. Vai lançando e relançando. Hoje, eu faço basicamente um lançamento por mês, porque eu tenho dois produtos de lançamento e eu lanço cada um a cada dois meses. Então, justamente, é nesse intervalo aí. Lanço um em janeiro, o outro em fevereiro. Depois, aquele que eu lancei em fevereiro, eu vou lançar em março. Aquele que eu... E aí, por aí vai. E aí, eu tenho os produtos que também estão rodando no perpétuo. Então, assim, você consegue criar um negócio. E o princípio 6. Cuide bem dos seus clientes e faça novos lançamentos para eles. Fazendo lives. Como os lançamentos por lives já estão mudando o jogo? Isso está na nova versão do livro, nesse aqui, ó. Tá? Tem a vantagem, né? As lives têm a vantagem de gerar uma maior sensação e de que seu lançamento é um evento, né? Então, ela tem a vantagem quando você faz uma live. Eu gosto de live. Eu só faço lançamento por live. Apesar de que já aconteceu, por exemplo, comigo, já aconteceu num grande lançamento de um amigo meu de cair a luz ou você perder a internet, o sinal da internet, aí você tem um problema grande. Mas, enfim, é um risco, né? Mas, em geral, as lives são muito mais poderosas. Use suas redes sociais e e-mail para divulgar suas lives, óbvio, né? Você vai usar a sua base para divulgar as lives. Use as lives antes dos lançamentos para construir a sua audiência. Então, você pode usar as lives e depois aquelas lives ficam gravadas. Você pode subir aquilo, por exemplo, para o YouTube e fazer um impulsionamento daquele vídeo, né? E, a partir dali, você vai criando novos clientes, novos prospectos, né? Tornando sua live um show. Pense na produção, mas não há problema se for uma live simples. Eu faço uma live extremamente simples no meu escritório e sempre deu muito certo. As pessoas, elas tendem a ser mais receptivas com live. Então, elas não estão tão preocupadas com a produção, não estão tão preocupadas com a edição, até porque é live, não tem como fazer isso. Você consegue adaptar a mensagem ao momento. É justamente isso. Às vezes, o seu vídeo está gravado e aí você... aí surge alguma coisa que está chamando a atenção do país todo, né? Aí você pode usar aquilo como um gancho, né? Para a sua live. Ou deu um problema, você pode anunciar isso na sua própria live, por aí vai, tá? Então, você pode usar o poder do ao vivo mesmo, né? As pessoas tendem a ser mais complacentes com a qualidade da edição, como eu falei agora há pouco, né? Já que é ao vivo, as pessoas tendem a ser mais complacentes. E nos eventos ao vivo, você pode fazer as lives em dias seguidos. Então, no dia 1, você vai desenvolver o seu conteúdo de pré-lançamento 1, que é a oportunidade. Depois, o conteúdo de pré-lançamento 2, que é a transformação. E depois, o conteúdo de pré-lançamento 3, que é a apropriação. E no dia 4, você pode abrir o carrinho. Beleza? Usando as redes sociais. Então, esse também está no novo livro, tá? Esse aqui, Usando as redes sociais. Bom, o melhor das redes sociais. O mais importante das redes sociais é que elas tornam o processo de atração muito ágil, pois o seu nicho já está lá, em algum lugar, tendo as conversas que dizem respeito às necessidades deles. Atraia-os para o seu mundo e crie sua própria comunidade, as suas próprias comunidades. Olha que interessante. Isso aqui, eu tenho certeza que ele se inspirou no livro do Russell Brunson, até porque eles são muito amigos. Ele usa a solução tecnológica, que é o ClickFunnels aqui do Russell Brunson, né? Então, tem dois livros. Na verdade, tem três livros, que é o Expect... Tem aqui o Dotcom Secrets, o Traffic Secrets e o Expect Secrets. Mas o que está falando, basicamente, disso aqui que ele está falando, né? De você criar ali, entrar na conversa das pessoas e conseguir criar o seu público a partir... O seu público, ele já está em algum lugar. Por exemplo, se você é um professor de guitarra, já existem comunidades, já existem fóruns, existem lugares que aquelas pessoas estão. Então, você tem que aproveitar esses lugares. Então, esses dois livros, inclusive o Dotcom Secrets, eu já tenho o mapa pronto, eu vou publicar aqui, né? Ele vai te ensinar, eles vão te ensinar, esses dois livros, eles vão te ensinar como você vai construir a sua base a partir do zero mesmo, né? Então, são dois livros essenciais que eu pretendo fazer dos dois aqui, o mapa, tá? Use as redes sociais para criar seu posicionamento, entregar valor, criando autoridade com bons conteúdos nas plataformas preferidas do seu público. Usando as redes sociais para construir sua lista de e-mails, muito importante. Ele diz aqui, né? A minha regra cardinal para as redes sociais é que elas não devem ser a sua lista, mas devem ser usadas para construir a lista. Como eu falei, você não pode construir uma casa numa terra alugada, né? Então, você vai construir uma casa de gastar dinheiro até realugada. Então, quando você cria sua base de audiência só nas redes sociais, você está criando, construindo uma casa numa terra alugada, basicamente é isso. A coisa mais valiosa é conseguir mover sua audiência para a sua lista de e-mails e de lá para qualquer plataforma que você queira. Quando você tem a lista de e-mails, você consegue fazer isso. Primeiro que você consegue avisar para a sua lista que você está indo para uma outra rede social, né? Porque a sua rede social, sei lá, a sua conta foi bloqueada, alguma coisa assim, tá? E outra que você pode pegar essa lista e fazer um upload para as plataformas de anúncios justamente para impactar aquelas pessoas com a sua mensagem, tá? Então, você pode encaminhar as pessoas que estão na sua lista para as plataformas de redes sociais, pegue a lista de e-mails e faça o upload delas para a plataforma de anúncios. Mas é muito importante você dar uma lida na lei geral de proteção de dados para não fazer isso de forma ilícita, tá? As redes sociais, os seus lançamentos em busca da onipresença. Então, vamos lá, como é que você vai usar as redes sociais para ser onipresente? Onde o cara tiver, já tem até uma história interessante que é do Ladeirinha, né? Ladeirinha é um grande produtor digital, lançador, e tem um produto que se chama Venda Todo Santo Dia. Que é interessante que a minha filha assiste o meu YouTube, né? Eu deixo o cadastrador, eu deixo lá no meu cadastro, no meu subscribe lá, porque, enfim, para fazer um controle maior, ela tem apenas seis anos hoje, então eu faço isso. Então, o que acontece? Eu assino o YouTube Premium, mas no final do ano, agora, tentaram clonar o meu cartão, e aí não renovou, e aí eu estou para renovar, mas estão aparecendo os ads, né? Os anúncios. E o Ladeirinha aparece direto lá para mim, ela aparece direto. Um dia eu estava assistindo uma aula dele aqui no YouTube, e a minha filha olhou, ah, eu conheço esse tio aí, esse tio aí aparece no YouTube e tal. Então, assim, o cara é onipresente, né? Até minha filha o reconheceu de alguma forma, né? Então, como é que você vai usar as suas redes sociais no seu pré-pré-lançamento? No seu pré-pré-lançamento, naquele tiro de avião. Você nem começou o seu lançamento ainda. Então, use as redes sociais para criar tises sobre o que está criando, para gerar gatilho de antecipação. Peça ajuda de seus seguidores para tomar pequenas decisões, como escolher uma capa de livro, escolher uma capa de livro. Você pode criar uma série de conteúdo para mostrar o conteúdo da produção do produto, tipo uma coisa de bastidores, alguma coisa assim, para gerar justamente essa antecipação, tá? No lançamento e na abertura do carrinho, não trate suas redes sociais e lista de e-mails como coisas separadas, e sim como coisas complementares. Então, você vai usar sua lista de e-mails, suas redes sociais, seu YouTube, tudo para falar do seu lançamento, para falar do seu conteúdo de pré-lançamento. A cada peça de pré-lançamento, as redes sociais devem ser usadas para reverberar essa mensagem. Dicas de conteúdo, bastidores, countdown de fechamento, mostrar a transformação, quebra de objeções, prova social, anunciar bônus, perguntas mais frequentes, tudo isso você pode utilizar como ideias de conteúdo para falar do seu lançamento, tá? Usando grupos de redes sociais, uso de grupos em redes sociais para engajar a sua audiência, anunciar e mesmo entregar os conteúdos de pré-lançamento, farão com que amplie a reverberação do seu lançamento. É o que eu tenho feito com os grupos de WhatsApp. Eu nunca usei grupo do Facebook, mas existem alguns players que usam grupos do Facebook com bastante sucesso. Eu gosto de usar Telegram e WhatsApp, hoje mais WhatsApp, tá? usando as redes sociais como plataforma de lançamento. Uma ideia testada por Jeff Walker foi usar o grupo do Facebook como a própria plataforma de lançamento, usando as lives do Facebook como forma de entregar o conteúdo de pré-lançamento. Eu faço isso no YouTube. Eu uso os grupos para gerar o engajamento e quebrar as objeções, tirar alguma dúvida, alguma coisa, e deixo os vídeos no YouTube, faço os meus lançamentos no meu canal do YouTube e isso gera um engajamento bem legal. Usando tráfego pago nos lançamentos, um atalho para uma audiência maior. Ele, nesse novo livro também, falou um pouco de tráfego pago de uma forma bem estratégica, bem ampla, tá? Então, deixa eu tratar aqui com vocês. Enfim, mas só para dizer que você tem que se aprofundar nisso, isso é uma coisa muito específica, né? Mas ele dá a ideia geral que é justamente essa estratégia, essa visão mais ampla assim, que vai te ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. O tráfego pago permite acertar um micro-alvo baseado em interesses e ações dos seus prospectos e conduzi-los por um caminho controlável. E será possível rastrear toda a jornada para otimizar as taxas de conversão. É claro, hoje você tem o Facebook Ads, você tem o Google Ads, hoje você tem o TikTok Ads, você tem LinkedIn Ads, você tem várias coisas que você pode utilizar para atingir pessoas muito específicas, para atingir aquela pessoa que potencialmente quer ou teria interesse no seu produto, não é diferente de você botar um outdoor aí na sua cidade que passam milhares de pessoas e eventualmente uma pessoa que esteja interessada numa coisa muito específica que você vende, né? Então, o tráfego pago te permite isso de uma forma bem assertiva, né? Qual a diferença entre o tráfego frio e o tráfego quente? Basicamente, o tráfego frio é direcionado para pessoas que não te conhecem e servem para trazer novas pessoas para a sua base. Algumas formas eu vou detalhar isso mais um pouco, mas basicamente isso. O tráfego quente, o que a gente chama de tráfego quente é o tráfego interno, porque ele é direcionado para as pessoas que já te conhecem. Ela é mais responsiva e gera maior conversão de vendas porque você já tem um relacionamento com aquelas pessoas. Bom, como é que você vai usar o tráfego frio para trazer novas pessoas para o seu mundo aí, para o seu mundo digital? Bom, três estratégias aí. A primeira estratégia, fazer conteúdo de engajamento sem CTA, ou seja, sem chamada para ação, no foco só em visualização de vídeos. Existe lá no Facebook, por exemplo, que você sobe um vídeo e você configura o seu anúncio só para que você gere visualização daquele vídeo, sem a pessoa clicar em nada. CTA é isso, quando você manda a pessoa clicar em alguma coisa, por exemplo, é uma chamada para ação, call to action, chamada para ação. Então, você pode fazer isso, uma coisa muito legal que você pode fazer é usar o público semelhante no Facebook, chamado Lookalike, aquelas pessoas que assistiram o vídeo, você fala para o Facebook que você quer atingir pessoas semelhantes, isso amplia o público e você pode criar um funil de conteúdo. Por exemplo, você pode pegar um vídeo mais amplo, assim, fala de uma estratégia mais ampla, de uma dor oculta, por exemplo, você pode falar de um problema mais amplo e você cria vídeos sobre aqueles temas lá, algumas coisas que estão relacionadas à angústia das pessoas, problemas mais amplos, não como escrever um livro, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, escrever um livro seja o elemento final, vamos dizer assim, seja o cano quebrado, a pessoa quer escrever um livro, então, eu estou escrevendo um livro, eu quero saber como é que eu escrevo um livro, como é que eu escrevo um romance, daí eu vou pesquisar como escrever um romance, ou vou comprar livros ou cursos que me ensinem a escrever um romance. Às vezes, eu só estou ansioso e você pode me apresentar como solução da minha ansiedade e escrever, escrever pode ser uma terapia. Então, você pode pegar um conteúdo mais amplo desse que fala de uma dor oculta, de uma solução que você nunca pensou e aí você vai afunelando aquelas pessoas até a sua solução e no final, você faz um vídeo onde a pessoa assistiu, quem assistiu 75% daquele vídeo, vai receber um outro vídeo na rede social. Esse segundo vídeo, se essa pessoa assistir, por exemplo, 25%, aí já é uma coisa mais específica, por exemplo, como escrever um livro de romance, aí você já faz uma chamada para ação para o seu curso, por exemplo. Então, seria uma estratégia que você poderia usar. E a estratégia 2, fazer conteúdo com call to action, chamada para ação, para a sua isca digital. Então, você pode, por exemplo, apresentar um conteúdo maior, como curar a ansiedade através da escrita. E aí você tem ansiedade escrita e aí você pode direcionar aquela pessoa para baixar um e-book gratuito, um PDF, alguma coisa assim, tá? Estratégia 3, fazer conteúdo direcionado para a página de vídeos do seu pré-lançamento. Foco, trazer novas pessoas para o seu CPL. Aqui, nesse caso, é mais legal que você faça isso com o conteúdo mais direcionado, né? Então, você pode ampliar a sua mensagem dizendo assim, olha, você quer escrever um romance? Estou fazendo um treinamento gratuito na internet que eu vou ensinar você a escrever um romance bestseller em 30 dias, sei lá, alguma coisa assim. E aí você direciona aquelas pessoas para o seu conteúdo de pré-lançamento que o seu pré-lançamento vai tratar justamente disso, tá? Dica, o conteúdo deve focar nas dores ocultas dos seus prospectos, tá? Do seu prospecto, angústia, dificuldade, aflições em geral para você abarcar um público maior, tá? Essa dica é minha, tá? Deixa eu botar aqui dica do LV para diferenciar do livro, tá? E o tráfego quente. O tráfego quente no conteúdo de pré-lançamento é usar o tráfego para, o tráfego quente para engajar ou reengajar, que é também chamado de reativar seus leads atuais e aumentar as conversões. Então, aquelas pessoas já te seguem, já te conhecem, já baixaram algum produto seu e você simplesmente vai usar os anúncios. Isso é possível, se você não sabe como fazer, você pode procurar para qualquer pessoa que saiba montar anúncio na internet que ele vai saber fazer isso aqui, que é o tráfego quente, direcionar o seu conteúdo para aquelas pessoas que já te conhecem. Em geral, essa estratégia é muito poderosa porque o tráfego quente, geralmente, ali, a grande parte dos seus compradores vai estar ali. a estratégia é direcionar pessoas de sua lista principal para uma lista de interessados do lançamento. Então, você tem lá, por exemplo, você tem uma lista ampla, que todo mundo vem de vários lugares e entra na sua lista, de vários conteúdos que você produz. E aí, você decide fazer um lançamento sobre a escrita de romance. Mas eu não estou interessado em escrita de romance, eu estou interessado em escrita de não-ficção. Aí, legal. Então, aquele seu lançamento, você vai fazer um lançamento como escrever um romance. E aí, você faz uma ação chamando aquelas pessoas da lista para entrar nessa sub-lista, que pode ser uma lista mesmo de e-mail, pode ser um grupo no WhatsApp, no Telegram, como eu gosto de fazer. Mas eu não vou entrar porque eu vou esperar uma outra oportunidade que você ensine o que eu quero realmente. Aí, daqui a um tempo, você fala, pessoal, olha só, eu vou lançar um treinamento aqui de como escrever um livro de autoajuda. Beleza, aí eu pô, livro de autoajuda eu acho legal. Vou ver, vou entrar nesse conteúdo de pré-lançamento para potencialmente aí ver se isso me interessa ou não. Então, você vai, você pega aquela lista geral e você vai segmentando aquela lista de acordo com o tipo de lançamento que você for fazer. E depois, você se relaciona só com essa segunda lista porque para você, não tem sentido ficar mandando mensagem, ficar impactando, gastando dinheiro e tempo com aquelas pessoas que já não estão interessadas no que você vai vender. Tá? Já na abertura do carrinho, você vai direcionar o tráfego da sua lista para a página de vendas, né? Então, você vai direcionar a sua lista, você pode fazer isso simplesmente mandando e-mail ou pegando aquela lista, baixa ela numa planilha, sobe para o Facebook, fala, Facebook, entrega esse anúncio para essas pessoas aqui. E aí, você vai direcionar o tráfego para ela dizendo, olha, matrículas abertas, vai abrir amanhã. Então, faltando dois dias, entre no modo escassez e avise sua base do encerramento das inscrições. Você tem que focar nessa base, da galera que entrou nessa sua sublista, nessa galera que segmentou, ela está interessada de alguma forma, você tem que insistir, né? Você não pode falhar nesse momento, você tem que realmente ser assertivo para que essas pessoas possam entrar e adquirir o seu programa. e fazer o chamado remarketing, né? O que é o remarketing? Remarketing, né? Impactar aquelas pessoas que, de alguma forma, mostraram interesse, entraram na sua lista, na sua página de vendas, né? Entraram lá no seu checkout, isso é possível tecnologicamente falando, principalmente através de pixels, etc. Então, basicamente isso. Dicas. Eu já falei aqui, faça o upload de sua lista para o Facebook para a criação de público. Pega a sua lista, faz o upload e joga lá para o Facebook. É possível, inclusive, fazer isso com números do WhatsApp também, tá? Procure no YouTube, alguém vai te ensinar a fazer isso. E use os pixels, que são códigos que são colocados nas páginas para atingir com anúncios as pessoas que visitaram suas páginas específicas. Por exemplo, as pessoas podem ter, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui, a página de obrigado, não, a página de vendas. Você entrou na página de vendas, leu a página de vendas, mas não comprou. Por que ela não comprou? Tente buscar essa pessoa. Olá, tudo bem? Eu vi que você deu uma olhada lá no meu produto, tem alguma dúvida, não sei o quê, bababá, então você pode criar um anúncio assim para fazer com que essas pessoas tomem a decisão. Olha, então te lembrar que isso aqui vai te ajudar de tal e tal forma, você vai ser possível ao final do curso, você será capaz de fazer tal e tal coisa, vai adquirir tal habilidade, então isso tudo você vai desenhar o texto, a cópia em vídeo ou em texto mesmo, estático, para atingir essas pessoas. Então, essas são as ideias principais do livro Launch, fórmula de lançamento do Jeff Walker. Espero que tenham gostado, como sempre, deixem um like, compartilhem com seus amigos, e baixem aqui esse mapa que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Até a próxima. Um abraço.